Chegou o dia de tirar tudo do lugar Ao longo desse vídeo vocês vão entender o que vai acontecer hoje Eu já falei pra vocês sobre esse lençol né, que eu uso pra forrar o nosso sofá Quando a gente tá produzindo ali conteúdos que vai fazer muita poeira E esse mesmo tecido que vocês me vêm dobrando ele vai virar o nosso forro de sofá Que eu vou mostrar pra vocês ao longo do tempo Pois eu mesmo vou costurar todas as capas do nosso sofá Eu não sei nem porque que eu arrumei o sofá Se é que eu vou ter que desmontar a casa inteira e desarrumar tudo Como toda boa dona de casa, a gente mesmo sabendo que vai fazer uma bagunça danada Vai desorganizar, tirar todos os armários Mas a gente sempre tem que passar um aspirador de pó ou uma vassoura no chão, não é mesmo? E na hora de puxar o sofá Eu pensei que teria muita sujeira, muita poeira atrás desse sofá Pois desde quando ele chegou, a gente ainda não fez serviço de limpeza Mas até que tava limpinho E não é porque essa aqui vai ser a nossa casa de praia que a gente vai deixar de ter conforto aqui, não Quando o Matheus tava passando o aspirador aí na parte de trás Eu tive uma visão por cima da escada, como vocês estão vendo aí, né? E pensei numa solução pra gente que a gente tivesse tipo um aparador Que sempre foi meu sonho ter um aparador atrás do sofá E aí eu tava comentando com o André E a gente pensou em fazer um aparador por trás do sofá Mas a gente não vai passar por ali por trás Só pra ter um apoio, sabe? Vai ficar muito legal Depois que eu coloquei o ângulo da câmera virada ao contrário Eu tive a percepção melhor de como ficaria com o aparador E quando a gente pega pra dar faxina, mudar alguma coisa Todo mundo entra no embalo Uma dúvida que vocês tiveram muito É que quando a gente puxasse o nosso rack Se ele ia aguentar, se ele desmontaria Porque a gente usou o PVC Vocês lembram, não? Que é um material importado super de boa Pra estar fazendo qualquer dessas transformações Que a gente tá usando aqui na nossa casa E a gente tá super apaixonado Eu vou mostrar pra vocês Olha, a gente puxou Vê que ele vem todo de uma vez só, né? E pra muitas pessoas que têm dúvida desse material Gente, esse material é excelente Primeiro, que é um material resistente à água Ele não vai ser comido pelo copim, né? Ele é um material que não propaga fogo Você pode usar ele pra fazer o closet Tantos outros móveis, gente Porque ele não morfa É um material super de boa E a gente tá super contente Tá usando ele na nossa casa de praia Lembra que eu comentei com vocês Sobre o ângulo e sobre o aparador? Pois é Tá vendo esse espaço aí atrás do sofá? É exatamente um aparador que eu queria colocar Mas não precisa ser nessa largura toda Que tá esse espaço A gente puxou assim só pra poder limpar, né? Eu queria colocar um aparador mais ou menos de uns 20 cm Acho que já seria o suficiente Dá pra colocar um arranjo de flor Já que agora a gente não vai ter a opção da mesinha lateral E quando eu for gravar pra vocês também Eu posso colocar um tripézinho atrás do sofá Pra pegar esse ângulo Eu gostei muito de deixar assim Desse jeito, sabe? O que vocês acham de um aparador De madeira Eu acho que dessa vez a gente vai fazer de madeira Não vamos fazer de PVC Pra colocar aí atrás do sofá Porque a gente tem algumas madeiras sobrando aqui Que dá pra fazer um aparador E se a gente for fazer Eu vou mostrar pra vocês Eu sempre gostei de ter Numa outra casa que a gente morava Que foi acho que a primeira casa Que a gente começou a mostrar pra vocês Algum estilo de decoração A gente tinha feito um aparador Só que era uma prateleira atrás do sofá Há muitos anos atrás Acho que já tem uns 5 ou 6, 7 anos Não sei, uma coisa assim Foi a primeira casa que eu comecei a mostrar Alguma coisa de decoração E desde então Eu sempre gostei de ter um aparador Pra colocar, sei lá Um porta-retrato Um arranjo de flores Vai ficar muito legal O que vocês acham? Opa! Impressão minha Ou apareceu alguém diferente Andando pra lá e pra cá Nessa casa? O que vai acontecer aí agora? Agora é a hora de vocês acompanharem O que vai surgir por aqui? Vocês viram? Um São quatro Quatro pessoas diferentes Que vão entrar nessa casa hoje Vai acompanhando aí Que já já eu falo pra vocês Chegou a hora de tirar tudo dos armários Imagine a loucura que ficou essa casa Gente, eu tenho bastante coisa de mesa posta Bastante itens de cozinha Imagine que eu tive que tirar tudo De todos os armários Puxar todos os móveis Foi realmente uma mudança aqui em casa A gente tava de mudança e não sabia Eles ficaram impressionados Com o trabalho que a gente fez Usando o PVC So I try to be patient Cause nothing's written on the wall Yeah, it's too soon to mention How I've begun to feel That I want your attention Eles gostaram tanto do nosso trabalho Queria saber cada detalhe Então a gente pegou uma vara de PVC Pra mostrar pra eles Como foi feito o nosso ripado Seguimos tirando tudo de dentro dos armários Bom, essa equipe que vocês estão vendo aí É a Camacho Controle de Pragas Sim, gente O construtor da casa Ele pagou, né Uma empresa pra vir fazer a descupinização Então por isso que a gente tá desmontando tudo Tirando tudo dos armários Deixando tudo mais livre possível Pra que eles possam trabalhar A nossa casa realmente virou uma loucura E eu vou mostrar tudo pra vocês Ao longo desse vídeo E aqui em casa virou uma bagunça Pra tudo quanto é lado Até no quintal a gente colocou Os nossos pertences Pra você ter uma ideia Os vizinhos perguntaram se a gente já tava se mudando De tanta loucura que ficou nessa casa, gente Mas foi preciso e foi necessário Vocês sabem que há pouco tempo desse atrás A gente teve uma grande dificuldade com cupins E a gente perdeu alguns móveis E a gente não queria passar por isso de novo Foi uma luta, né Até a gente conseguir uma empresa A gente fez vários orçamentos A pedido do construtor E ele fechou com um orçamento mais em conta Que é da Camacho Como vocês estão vendo a gente trabalhando aí A equipe do Fernando, gente É gente boa, beça Todo mundo trabalhando rindo Sabe? O que deixou a gente muito confortável Ter tanta gente diferente aqui em casa E a gente tirando tudo A gente acaba mostrando um pouco da nossa intimidade Como se a gente estivesse se mudando Ter uma equipe ali Embalançou as coisas Mas ali era diferente, né? Eles estavam ali pra fazer a desculpinização Mas todo mundo rindo Sabe? Todo mundo brincando E deixou a gente muito, muito confortável Apesar de toda a desorganização Que ficou na casa Mesmo assim A gente ainda estava relaxado E eles também estavam Tão à vontade Que eles mesmo foram ajudando A gente tirar algumas coisas do lugar Ajudando a forrar outras Afastando uma coisa Pra aliviar ali A passagem Pra eles poderem trabalhar Eles furaram todos os portais Pra aplicação do produto Eles tiveram cuidado E carinho, né Com todos os nossos móveis Preocupados em estragar alguma coisa Eles têm todo esse cuidado Até no quintal Vocês viram que eles fizeram Em furo, né? Para aplicação do produto Colocou também Em todos os interruptores E tomadas Eles usaram um pó Nesse momento aí Eu vou mostrar pra vocês Que na hora que o rapaz Tá colocando O pozinho do copinho Ele passa até Uma outra Dependência de tomada, né? Como vocês vão ver aí Sai uma poeirinha branca Então de um lugar Já vai passando pro outro Ele não precisa aplicar Em todas as tomadas Consegue ver aí Nessa hora, ó Saindo um pouco de fumaça Não é nem fumaça, né? É um pozinho branco Como se fosse um talco Alguma coisa parecida, né? Ó, tá saindo aí na tomada E aí ele fez isso Em todos os ambientes da casa Inclusive nos quartos Nos banheiros Fizeram todo o furo No rodapé, né? Como vocês estão vendo aí Eles fizeram um trabalho Bem excelente Ficaram bastante tempo Aqui com a gente Até que eles falaram Que aqui em casa Tava tudo tranquilo, né? Eles já pegaram casas Que, nossa Que estavam muito destruídas Pelo cupim Me mostrou as fotos Eu fiquei assim Apavorada Então o bom mesmo É você cuidar logo do início, né? Você ter o controle Sobre essas pragas Pra que não possa espalhar Pelo concreto Infelizmente Eles acabam passando Pelo concreto, né? Tem cupim de solo Tem cupim de vários Outros tipos de cupim Mas que todos eles Vão danificar alguma coisa Na sua casa Isso é bem triste Quantas e quantas pessoas Já perderam, né? Móveis Ou de repente Até uma casa inteira Por conta de cupim Que a gente já ouviu falar muito Aqui vocês contando Vocês mesmos contando pra gente No nosso aqui em questão Descobrimos que foi cupim de solo Então como não foi tratado No início A obra, né? Então é importante Que agora Pelo menos Apareceu o foco no começo E a gente já começou A se preocupar com isso Então entramos em contato Com um dos construtores Que vocês sabem Que ele não deu bola pra gente, né? E aí a gente precisou Gravar alguns vídeos Pra colocar aqui no YouTube E mostrar pra vocês O que que tava acontecendo O outro construtor Que é o sócio Entrou em contato Com a gente Ele mesmo E ele conversou com a gente Que tudo que acontecesse Que a gente poderia Falar com ele e tal Então ele se propôs A acertar, né? E ver o que que ele poderia fazer Mediante a isso Que tava acontecendo Então foi combinado Pra gente fazer Alguns orçamentos, né? E a gente fez Acho que uns 4 ou 5 orçamentos Não me lembro E um dos orçamentos Que ele validou Foi com a empresa Camacho Ele mesmo Entrou em contato, né? Depois que a gente fez O orçamento Ele que fechou tudo Então foi combinado Tudo por eles A empresa Camacho Ela tem uma potência Muito boa Então com o que fez Com que ele decidisse, né? E pelo preço também Que foi um preço ótimo Não é parceria com a gente Não tem nada a ver A gente só tá divulgando Porque como assim Como a gente divulgou também O cupim, né? Que apareceu aqui em casa A gente tá divulgando A empresa e falando Que o construtor Pagou por todo esse prejuízo aí Né? Que a gente teria No futuro Mas que não era nosso Esse é o Fernando Ele é uma pessoa muito boa Todos da equipe São gente boa Todos estão trabalhando Sorrindo, né? E eles mesmo ajudavam A gente fazer as coisas Puxar uma coisa pra lá Outra pra cá E quando eu falo pra vocês Que a gente ficou muito à vontade Mesmo com toda bagunça E toda desorganização Que ficou na casa Eu tô falando sério A gente ficou muito à vontade Porque eles passam isso pra gente Deixam toda essa situação Sob controle Enquanto uns faziam os furos Os outros já iam aplicando o produto Então eles foram aplicando o produto Em todos esses furinhos Que eles fizeram Tanto no chão Como nas paredes Como na porta Pra mim isso também É uma grande novidade Nunca passei por isso Em nenhuma das casas Então nunca vi Essa aplicação de perto Não sabia nem como que era E qual o tipo de produto Que usava E eu pensava que o cheiro Era tão insuportável Que a gente não ia aguentar Ficar dentro de casa Mas eu devo confessar pra vocês Que foi super de boa A gente aguentou Toda essa aplicação Tem cheiro sim Mas dá pra suportar Essa placa que vocês estão vendo É a PVC Que a gente tem usado Em todos os nossos projetos E todos eles Ficaram super apaixonados Pelo material Como que a gente faz A nossa transformação Como é que a gente equilibra Ele na decoração da casa Ele falou Cara Vocês estão feitos com isso aqui Isso aqui O cupim não vai comer E assim que eles chegaram Que vieram fazer o orçamento Já ficaram super preocupados Do tanto de madeira Que a gente tinha aqui em casa Pra cuidar E pra tratar E quando eles ficaram sabendo Que nosso painel ripado E muitos outros detalhes De decoração Que a gente tem aqui É PVC Eles ficaram muito tranquilos Como vocês podem ver Eles não tem pena De colocar produto não Eles colocam produto Até escorrer Inclusive na aplicação De dentro de casa Também foi a mesma coisa Na hora deles Colocarem aí no painel Eles deixaram escorrer Bem o produto Ainda bem que todo Nosso rodapé É de PVC Porque se fosse de madeira E pra vocês Tá sendo uma novidade Vendo essa aplicação Você pode fazer isso Pra controle de qualquer praga Aqui em casa Depois a gente vai fechar com eles Pra fazer o controle Das baratas Não tem nenhuma barata Aqui em casa Já tem um ano Que a gente tá morando aqui Nunca vimos barata nenhuma Mas é sempre bom prevenir Porque maricá inteiro Tem barata por aí Aqui em casa Ainda não apareceu Mas antes de aparecer A gente vai fazer esse controle Como eu falei Não é parceria nenhuma Até mesmo porque Quem tá pagando Esse serviço É o construtor Mas Fernando e sua equipe Atendeu a gente tão bem O tempo todo Fazendo trabalho sorrindo Não tem como A gente não falar Da empresa Sabe? Então a gente ainda não sabe Como que vai ser Ao longo do tempo Com esse tratamento Nessa desculpinização Mas a gente vai passando Pra vocês Se resolveu Ou se apareceu Com foco Tomara que não Pelo amor de Deus Mas isso tudo A gente vai comentando Com vocês Tem uma garantia Do produto E a gente vai falando Com vocês ao longo Desse tempo Por isso que eu sempre Falo pra vocês Pagando ou sendo Parceria Se pessoas Ou produtos Tiverem o seu trabalho Maravilhoso Em questão de atendimento Tudo mais A gente sempre vai divulgar E como vocês podem ver Eles sempre estavam procurando A mostrar pra gente O material que eles estavam usando E tudo Mostrando aí Até a agulha Que eles usam Pra determinado Produtos e aplicação São muito atenciosos A gente vai ouvir Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tão bom quando vem pessoas na nossa casa, né? Fazer algum tipo de serviço, prestar algum serviço Que tenha energia boa como essa equipe O tempo todo, como eu falei, sempre sorrindo Sempre fazendo tudo com dedicação e boa vontade O que é isso? 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 Tudo bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... E tá na hora do almoço, a gente vai demorar de arranjar um lugarzinho pra almoçar. Então, a gente decidiu almoçar aqui do lado de casa mesmo, que serve uma comida também super gostosa. Então, vamos fazer o retorno pra voltar. É bom que a gente já deu uma voltazinha, né? Fez um passeio. E agora, a gente vai mostrar pra vocês onde que a gente sempre para pra comer alguma coisa, que é muito gostoso. Depois, a gente fala mais pra vocês sobre esse lugar aqui. E a gente pediu um prato maravilhoso, que é o famoso coco bambu. Uma delícia, gente. Muito top. Serve quatro pessoas. E a gente comeu de repetir e ficou super satisfeito. Vou cortar aqui, só pra deixar vocês com um pouquinho de água na boca. Não é maldade não, mas a gente gosta de mostrar. Olha que delícia que é. Vem super recheado, com muito camarão. Tem esse croquete em cima também. Maravilhoso, gente. Que prato excelente. Maravilhoso. E nem é tão caro. Dá pra gente comer assim, servir toda a família. E sair todo mundo satisfeito. E aí, vocês gostaram? Da nossa escolha? Que delícia, né? Olha, agora vamos acabar de comer aqui. E depois, em outro vídeo, a gente fala com vocês. Obrigada por ter assistido. Fica com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vamos continuar almoçando aqui pra voltar pra casa. Pra limpar aquilo tudo. E a gente mostra pra vocês no próximo vídeo. Um beijo.